É uma cultura pessoal, sabe o que é comer bacalhau com grão ao domingo às três horas com cebola, azeitinho bom e uma garrafinha de rapeseira e depois ir para a bola? Eu lembro disso, era uma coisa, um espetáculo, os bebês vão dizer que são bons, não é? É mentira, um bêbado pode falar assim, e foi, acabei de jantar, e vi dois whisky.